Música Bem, estamos de volta com você nesse dia, nós estamos aqui em plena celebração de Natal porque estamos aqui vivendo os dias que precedem este grande dia que o cristianismo celebra Infelizmente, há uma grande polêmica sobre dever ou não dever, não importa a data importante é celebrar que Jesus veio, porque a Bíblia registra que ele veio É incontestável, não podemos dizer que não temos motivo, porque os evangelhos apontam, falam mas toda a história da palavra de Deus, todos os livros, todos os capítulos de Gênesis apontam a esse momento tão tremendo que é o nascimento de Jesus a encarnação, onde Deus se faz homem, se faz humano como nós Um dos profetas que mais fala sobre isso de uma maneira, claro, profética é o próprio profeta Isaías, que é um profeta messiânico, que aponta o Messias Então a Bíblia toda aponta a este momento, aí quando Jesus vem, é registrado pelos evangelhos E eu quero só corrigir aqui o que eu falei no primeiro bloco, onde eu falei que o nosso tema hoje é o sol nascente das alturas, o sol nascente que é Jesus das alturas Eu havia falado que é o sol nascente da justiça Sim, ele é justo, mas aqui eu tive um pequeno erro, tá bom? Me equivoquei Nosso tema hoje está baseado em Lucas capítulo 1, que fala sobre o sol nascente das alturas É muito tremendo a gente ver esta passagem E se você tem me acompanhado esta semana anterior, que cada dia nós estamos chegando mais perto deste dia Onde nós celebramos o Natal, nós falamos sobre a história de Isabel e Zacarias Que são os pais de João Batista Falamos também sobre Maria, de como o anjo a visitou E de como ela louvou a Deus naquele cântico da intimidade que ela tinha É interessante a gente falar sobre isso Porque Deus é tão maravilhoso que quando Ele vem, quando Jesus vem Ele não vem de uma maneira isolada Deus permite no cenário da vinda do seu filho, pessoas Pessoas fizeram parte da vinda Elas foram pessoas agraciadas por Deus Para fazer parte deste momento tão precioso na humanidade Deus escolheu pessoas Pessoas Elas não são divinas, não há divindade O divino é Deus, que enviou Jesus Mas as pessoas que Ele permitiu fazer parte É tão importante Isso mostra como Deus inclui todos nós Num grande plano que Ele tem E hoje a tua vida tem propósito A tua existência faz parte desse grande plano Que Deus tem arquitetado Um plano para você Um plano para mim Um plano a ser desenvolvido por cada pessoa E aqui nessa passagem de Lucas capítulo 1 Que aponta, que fala Já, claro, chega um momento onde fala sobre o nascimento de Jesus explicitamente Mas antes, fala da visita do anjo Gabriel a duas mulheres Primeiro, na realidade, foi a visita para um homem Ele visitou Zacarias Dizendo, olha Eu vou dar um filho para Isabel E o nome dele será João Ele vai abrir o caminho Ele vai ser o precursor Ele não vai ser o Messias Mas Ele vai abrir o caminho Ele vai ser muito importante Uma pessoa e deu as instruções Como deveriam tratar Como eles deviam cuidar deste filho Então Ele deu esse anúncio Ele anunciou este anjo A Bíblia fala que é o anjo Gabriel Chega para João Batista Isso aqui tudo está aqui em Lucas capítulo 1 E depois Ele faz uma outra visita Para uma parente de Isabel Chamada Maria Olha só as pessoas Os figurantes dessa história A gente vai começando a ver quem eles são E Ele fala também Olha, você vai ter um bebê Você vai ter algo muito tremendo Que virá sobre a sua vida O Espírito Santo E você vai gerar um filho E você colocará o nome dele De Jesus É interessante que ambas Elas ali receberam essa notícia E no sexto mês Da gestação de Isabel Maria vai e visita a sua parente Agora, quando ela foi visitar Esta parente que já estava gestante Que era uma pessoa totalmente Que não podia ter filhos Ela não podia gerar Ela era estéreo Então foi um grande milagre O nascimento de João Batista E quando ela chega Para Isabel Temos que entender Que Maria já estava também grávida Ela já havia sido visitada Pelo anjo Está aqui na palavra Só você seguir a sequência Da história Onde o anjo primeiramente visita João Perdão Zacarias E Isabel Que são os pais de João Batista O mesmo anjo vai e visita Maria Então quando ela sai da sua cidade Para cuidar da sua parente Que estava grávida Ela também já estava gestante Isso mostra algo muito tremendo No caráter de Maria Ela podia se achar e dizer Bem, já que eu estou Nessas condições Eu vou então Dar só o tempo para mim Cuidar de mim Cuidar da minha alimentação Do meu descanso Da minha gravidez Mas ela foi servir Ajudar Sua parente Isabel E a Bíblia fala E a Bíblia fala Que ela ficou Olha só Chegou lá No sexto mês E você sabe Todos nós sabemos Que uma gestação É nove meses Ela chegou no sexto mês Então de seis a nove Três meses Ela ficou Naquele lugar Cuidando Da sua parente Ela também Maria Estando grávida Isso é muito tremendo Isso mostra O sentimento do Natal O sentimento Daquele que tem Jesus E ela já tinha No seu ventre Já estava lá A presença Do divino Que o Espírito Santo Havia colocado E ela estava ali Então Também Sendo amável Generosa Com esse Espírito De doar Que é o Espírito De Natal Por quê? Porque foi nesse Espírito Que Deus doou O seu único filho Deus enviou Jesus Nós já falamos Sobre isso Em Gálatas capítulo 4 Que fala que Na plenitude dos tempos Deus enviou O seu filho Na plenitude Quando estava maduro No momento certo Deus envia O presente Maior que a humanidade Recebe Chama-se Jesus E esse Jesus Que nós falamos Nessa época do ano É o mesmo Jesus Que nós falamos Todos os dias Aqui no Ministério Abrindo a Bíblia Tudo está em volta dele Nós temos aqui Abrindo a Bíblia Que é o Ministério Que vai até você Através da Boas Novas O Ministério da Palavra Em todos os programas Que você tem assistido Aqui nesse Ministério Eu creio que tem um dia Que o nome dele Não é mencionado Que ele não é falado Porque tudo É em volta dele Ele é a razão Da Boas Novas Ele é a razão Desse Ministério Então hoje Mais do que nunca Nessa semana Esses dias Na realidade Que faltam poucos dias Para o Natal É que nós estamos aqui Celebrando Falando sobre ele Mas temos que Falar o pano de fundo De como aconteceu Para que ele viesse Não é? A história de Zacarias De Isabel Depois Maria E aí nós podemos entender Aqui que Jesus Nasceu E Zacarias Recebeu Esta palavra Primeiramente falando João Batista Vai abrir o caminho Para Jesus Primeiramente Virá João Batista Depois Virá Jesus E quando Zacarias Fala aqui Fala o cântico de Zacarias Está em Lucas capítulo 1 Começa no versículo 67 Ele fala Cheio do Espírito Santo Começa a falar Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque ele visitou E redimiu O seu povo Essa visita Que Deus O anjo havia feito Para dar esse filho Era já um prenúncio Dizendo Está vindo um Que vai estar na frente Abrindo o caminho Para aquele Que virá Redimir o povo E Zacarias Entendeu isso E ele faz um cântico Dizendo Glórias a Deus Bendito seja o Senhor Que enviou Redimiu O seu povo Enviando o seu filho Nos suscitou Poderosa salvação Na casa de Davi Como ele havia prometido Porque Deus havia Feito essa promessa De que viria o Messias Viria o Salvador E ele está aqui falando Está se cumprindo Essa palavra O Messias virá Está chegando o momento E glórias a Deus Porque está chegando Esse momento E aqui ele falou Ele fez esse juramento Para quem? Para Abraão O nosso pai Então ele está falando aqui Da promessa Que Deus havia feito Lá nos primórdios Dos tempos Ali já Voltando ali Abraão Aos pais Da fé Isaac E aí ele fala o seguinte No versículo 76 Tu menino Será chamado Profeta Do Altíssimo Porque receberás O Senhor Precederás o Senhor Preparando-lhes O caminho Está falando do filho dele Você meu filhinho João Batista Tem uma importante missão Na sua vida A cumprir Você vai abrir O caminho Para o Messias Mas ele fala o nome aqui Para o Senhor Para dar ao seu povo Conhecimento da salvação Para redimi-lo dos seus pecados Graças a entrenhável misericórdia de Deus Pelo qual nos visitará E aí ele diz essa palavra Que hoje É o tema do nosso programa Que nome maravilhoso Que João Que Zacarias Que é o pai de João Batista Dá a Jesus Claro Inspirado pelo próprio Espírito Santo Porque toda palavra na Bíblia É inspirada pelo Espírito Santo Então quando Zacarias fala o nome Ele está inspirado por Deus Para dizer Quem vem E ali ele não usa o nome Jesus Salvador Ele usa Virá nos visitar O sol nascente Das alturas Lá do alto Vai descer o sol Gente Para nós que entendemos Um pouco de luz Porque a gente não é Aquela A luz Vem de Deus Sabemos que Ele é a luz E para nós Vamos dizer Aquele que gera A maior luz Que é ali Algo criado Na natureza Assim como A lua E as estrelas Nós temos o sol E também fugindo Do que o nome Do que o sol é Ele é Foi criado por Deus Então Aquilo que nós Achamos ser O maior gerador De luz Para nós É o sol A luz do sol É aquela luz Não é aquela luz Artificial de uma lâmpada Que você pode ler Com ela à noite Ver Mas o sol Clarir Aquele sol do meio dia Então É aquele sol Tremendo Que traz a luz Jesus é chamado De sol Tal é a sua luz Tal é a sua luz Porque Ele veio iluminar As nossas vidas E aqui Zacarias fala um nome Tão tremendo Vem para nós Desceu das alturas O sol Nascente Das alturas É tremendo esse nome A gente vai dar uma olhada E ver um pouco Por que que Ele fala Esta palavra Por que que Jesus É chamado De sol nascente Aqui Interessante esse nome Aqui É Ele coloca aqui No versículo 78 Nos visitará O sol nascente Essa palavra Sol nascente É uma maneira Poética De dizer Alvorada O sol O sol que nasce Não é todas as manhãs Nós temos um alvorecer Hoje aqui em Manaus Alvoreceu Um pouco nublado Aí deu uma Muita chuva Mas Nasceu O sol O sol não estava lá Muito brilhando Mas o dia Está claro É um dia Um pouco ainda Meio escuro Mas tem luz Só dando um exemplo Aqui A palavra que Ele usa Aqui Sol nascente É para dizer A alvorada O sol que nasce Ele está dizendo Do caráter De Cristo Que Cristo É Luz Aonde Cristo Está Ninguém vai ficar Na escuridão Na escuridão Do medo Na escuridão Do pecado Na escuridão De uma pessoa Que possa estar Totalmente Amarrada Embrulhada No meio De vícios E de uma vida Sabe Miserável Essa luz Veio Para iluminar Todas as pessoas É isso que Ele está dizendo Com essa palavra Olha o que Ele fala aqui Eu acho tão lindo Graças a Entrenhável Misericórdia De nosso Deus Que pelo qual Nos visitará Porque Ele não tinha chegado ainda Ele viria Estava ali no ventre Da sua mãe ainda Terrestre Que Deus aprova Escolher Ser Maria Ele estava lá E aqui Zacarias já está Profetizando Está falando Concernente Os dias que viriam Virá Visitará O sol Nascente Das Alturas Cristo veio trazer luz Para aqueles que estão Na escuridão Ele veio Para dar luz E essa luz Afasta As trevas Porque até então A humanidade Estava vivendo Sob o pecado A visão obscurecida E quanto mais a gente está Nessa visão obscurecida O homem se torna Mais cruel Mais egoísta Mais orgulhoso Mais apático Indiferente a Deus A escuridão Ela promove Uma escuridão Uma falta de visão De Deus E quando a gente fala De escuridão A Bíblia fala Se refere ao pecado A ausência de Deus Por isso a Bíblia fala A palavra trevas Trevas É escuridão E aonde há trevas A ausência de luz Por isso a Bíblia fala Que nosso inimigo O pai da mentira É aquele que está Nas trevas Na escuridão Aquele que É anti-luz Que não suporta a luz Porque a luz Ela clareia E da presença da luz Nós somos iluminados E nessa iluminação É clareado O nosso coração As coisas começam A aparecer Nossas intenções O que está dentro De nós O pecado As atitudes Na luz Nós somos expostos Mas não para o mal Sempre para o bem Para que haja arrependimento Por isso a Bíblia Fala muito de luz E fala de luz Quando se fala Do autor da luz Que é Deus E muito mais Quando vem Jesus E esse profeta Profere uma palavra Que para nós É a expressão máxima De luz Que é o sol Se você for falar Para alguém O que é a expressão máxima De uma luz É uma lâmpada De não sei quantos milhares De voltos De voltos De voltagem De voltos Não é isso É o sol O sol É o que mais Clareia O sol É o que dá luz E aí ele compara O sol Nascente Das alturas Interessante que na Bíblia Fala-se sobre esta luz E fala sempre Quando Deus criou Ela Em Gênesis capítulo 1 Versículo 3 Ele fala Haja luz Em João capítulo 8 Versículo 12 Fala desta luz Fala que a luz Veio para o mundo Olha o que fala aqui Eu vou até ler para você Tinha marcado aqui na minha Bíblia Em João capítulo 8 Versículo 12 De novo lhes falava Jesus Eu sou a luz Do mundo Quem me segue Não vai andar Nas trevas Não vai andar Na escuridão Pelo contrário Terá A luz Da vida O sol Nascente Das alturas É a luz É a luz Da vida É Jesus Que lindo né Quando você for orar Você pode usar esse nome Jesus Tu és a luz Da minha vida Tu és o sol Nascente Das alturas Você pode falar É o nome dele E a Bíblia E a Bíblia fala Em João capítulo 8 E Jesus fala essa palavra O próprio Jesus Está falando aqui em João 8 Com seus discípulos Olha o que ele fala Eu sou a luz do mundo Eu sou essa luz E Zacarias fala Ele é o sol nascente Ele veio nos iluminar E também tem uma passagem Em João Que é muito relevante A gente lê agora também Que fala Mas não é João Os evangelhos É uma carta No final da Bíblia Escrita aqui Pelo apóstolo João Que é João capítulo 1 Primeira João E diz assim pra nós Em primeira João Deixa eu marcar aqui Eu quero voltar pra essa passagem aqui Diz assim No versículo 7 Se porém nós Eu e você Andarmos na luz Como ele está na luz Porque Deus é luz E ele anda na luz Ele quer que nós andamos com ele Andando com Deus Nós andamos na luz Ninguém fica se batendo Com decisões erradas Fazendo coisa errada Fazendo decisões caóticas Não porque Está clareado Está evidente Deus mostra Deus dá sabedoria Ilumina a sabedoria Deus é luz Então ele está falando Se você andar na luz Como Deus está na luz Nós mantemos comunhão Uns com os outros E o sangue de Jesus Seu filho Nos purifica De todo o nosso pecado Como é importante Nós andarmos na luz E Jesus é essa luz E ele veio pra nós Andarmos na luz dele Está ficando mais claro Essa passagem O sol nascente Das alturas É a luz De Deus Que veio iluminar A nossa vida E é por isso Que nós não podemos Nessa época do ano Omitirmos De falarmos Sobre esta grande verdade De Lucas capítulo 1 É o que Deus quer que você ouça hoje Que você fique bem ciente Que você não está só Alguém muito especial Veio pra você E o nome dele É sol nascente Das alturas Para iluminar A tua vida Trazer luz Nessa situação Complicada Difícil Trazer luz No meio dessa confusão Do teu lar Porque a Bíblia fala Se andarmos na luz Como ele anda Nós temos Comunhão Uns com os outros Comunhão Quem está nas trevas Não tem comunhão E trevas pra nós Como a Bíblia diz É o lugar de escuridão Do nosso inimigo É lugar De medo De discórdia De pecado Não há comunhão Nas trevas Mas quanto mais Nós andarmos na luz Maior comunhão Teremos com a luz Que é Jesus E com os outros Eu estando bem com a luz Com o sol nascente Das alturas Eu vou estar bem Com meu marido Com meus filhos Com a minha família Com meu genro Com a minha nora Com meus cunhados Com aqueles que trabalham Que eu trabalho com eles Com as pessoas ao meu redor É importante isso Mas tudo isso Nasce da luz Se nós andarmos na luz Teremos comunhão Primeiro com Deus E uns com os outros Porque Jesus é essa luz Estamos hoje falando sobre O sol Nascente Das alturas Nós vamos voltar falando sobre ele Não saia daí Nós vamos ter um breve intervalo Estamos aqui em Lucas No capítulo 1 Daqui a pouco mais Nós voltamos Com você Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau